Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vítam-o-vás, pokoio de Pano-Boga. Muito obrigado pela oportunidade que o pastor Antero e o pastor Leon podem dar. Muito obrigado pela oportunidade que o pastor Antero e Leonid dê-me a oportunidade de gostar. Já estivemos de manhã em Zamosz. Dziś é rano estivemos em Zamosz, em Namorzenz. E tivemos um bom tempo com Deus. Foi um muito bom tempo com Deus. Também chegamos ontem. E fomos bem recebidos pelo pastor Leon e pela sua querida esposa. E muito obrigado pela gostar do pastor Leonida e Tania. Nós comemos muito bem. Nós gostamos muito da comida. Hoje também comemos muito bem e gostamos da comida. Hoje também foi muito bom. E esperamos voltar no momento para comer na comida. Mamo nadzieję e se não fossem desiguales, então queremos voltar para o nosso lado. Agradecemos. Para ler Boa Sola, quero mais um pouco antes de ler a palavra do Senhor. Mais um pouco antes de ler a palavra do Senhor. De ler a palavra e ouvir a palavra bela a palavra de Deus. Se paga para ler a palavra do Senhor, Muito obrigado. Para ler a palavra de ler a palavra do Senhor. Jesus, o maior dia de Deus do Senhor, Jesus, o maior dia de Deus do Senhor, Ele é o nome de Deus do Senhor, Ele é o nome de Deus do Senhor, a 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 niektórzy zaczęli się oburzać między sobą po co to marnotrawstwo olejku przecież można go było sprzedać za ponad 300 denarów i pieniądze rozdać ubogim nie szczędzili jej za do cierpki słów jednakże Jezus powiedział dajcie jej spokój dlaczego sprawiacie jej przykrość przecież spełniła względem mnie dobry uczynek ubodzy ubodzy zawsze będą pośród was i gdy tylko zechcecie możecie świadczyć im dobro ja jednak nie zawsze będę z wami ta kobieta zrobiła to co mogła z wyprzedzeniem namastiła moje ciało na pogrzeb zapewniam was gdziekolwiek na świecie głoszona będzie dobra nowina opowiadać będą również o tym co ona zrobila na jej pamiątkę dziękuję amén 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 o título do meu apostolado para esta tarde podemos sentar muito obrigado o título do meu apostolado para esta tarde słovo jest o 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 Irmãos, o Salmo 51, na minha Bíblia é o versículo 17, mas na Bíblia dos Irmãos acho que é o versículo 19. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Deus. E o Salmo 34, versículo 18, para que está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Estamos aqui no jantar em Betânia. E o versículo do Evangelho, e vemos que tudo veio a colácia de Betânia. Era um tempo de peregrinação, porque estava já bem próximo do tempo da Páscoa. Então as pessoas vinham de um lugar para o outro para poderem comemorar este grande evento. As pessoas vinham para o trabalho para o trabalho para o trabalho para o trabalho da Páscoa. Jesus vem em casa de Simão o Leproso. Você está pensando que os Espíritos se sentem em casa de Simão o Leproso. Lemos aqui, estando ele em Betânia assentado em casa de Simão o Leproso. E podemos perguntar porquê este Simão o Leproso? Podemos ver que antigamente as pessoas que sofriam de alguma doença e depois eram curadas... E então podiam chamar-lhe com este tipo de pseudônimo? É... 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 Também, às vezes, uma pessoa que era muito alto, assim como o pastor Antero... É... 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 Então, é assim que vemos aqui Simão o Leproso. Podemos dar conta que talvez Jesus tenha curado este homem. E então voltou a visitar este homem. Podemos ver aqui também esta mulher que vem aqui nesta casa, uma mulher pecadora. Mas trazia um vaso de alabastro de um guento de nardo puro, de grande valor. E quebrando o vaso de Ramon na cabeça de Jesus. A primeira coisa que posso ver aqui neste texto quando Jesus entra nesta casa deste Simão. É que Jesus não se interessa pelo teu estatuto social. Não se interessa se você é pobre ou rico. Se és uma pessoa com educação superior ou não. Mas ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar para o teu coração. Ele quer ser dono da tua casa. Ele quer ser dono do teu coração. Ele quer ser dono da tua casa. Então deixa entrar Jesus no teu coração. Vem depois, Pane Jesus, do teu coração. Deixa entrar Jesus para a tua casa. Pós, Pane Jesus, do teu coração. Foi uma grande graça de Simão leproso ter Jesus com ele ali. E é uma grande graça quando a Palavra de Deus entra para as nossas casas. O que era de guerra, agora começa a ser paz. Na przykład, se em domas são wojny, então começa a ser pouco. O que era incômodo para ti, começa agora a ser comodo. Então vemos aqui Jesus em casa de Simão o leproso. A outra coisa que podemos ver aqui é esta mulher quebrando o vaso. E derramando este azeite, este perfume na cabeça de Jesus. E na sempre, o vaso está tudo na gestão. Tem texto que está cobrieta, deslamava teu eco e namastiu a Pana Jesus. E por isso eu dei o título da minha mensagem, Vidas Quebrantadas. E por isso eu não dava o título da minha mensagem, Vidas Quebrantadas. Precisamos quebrantar as nossas vidas. E se quebrantarmos as nossas vidas em oração. E quando nós, simplesmente, vamos meditarmos a vida, escrochando o ser, por uma modlitagem. Pela palavra do Senhor na meditação. Pelo Boa Sra. Quando vamos meditarmos. Pelo jejum. Pelo posto. Então, podemos derramar bênção sobre as nossas casas e sobre outras pessoas perdidas. O próximo engenheiro está que me possui por eles. O Senhor no Céssico. Vem de Venevane. O que é 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 o que é. E vemos aqui agora no versículo 4. E agora no versículo 4. E alguns ouvem que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de um guento. A Nictus imovili zogogenem, mense sovam. Nactus, taka strata o leito. Chegámos aqui às 15 horas, mais ou menos. Médico Boswaschi trafili-se-me tudo com a ordina 15. E encontramos aqui três homens de Deus. Que estavam ensaiando. Podiam fazer outras coisas. São muito jovens. E em Polônia diz-se que cada idade tem o seu direito. E então podiam fazer muito bem outras coisas. Mas estavam aqui. Preparando-se. Para louvarmos ao Senhor. E agora vemos o resultado que tivemos um tempo de adoração muito bom com o Senhor. Então é desperdício de tempo. E eles perguntam. que eles se trataram aqui. Aqui, os que estavam com Jesus. Temos que os que estavam com Jesus. Talvez sejam discípulos de Jesus. E disseram aqui. movidos das ruas. Para que se fecham este desperdício de linguagem. Por que você se tratam? Para levar o seu direito na Ele. É desperdício quando estamos na casa do Senhor. E agora perguntam. E agora perguntam. Se você se trata sobre o que você se tratou do Senhor. Podemos interceder pelas pessoas que não conhecem a Palavra. Podemos interceder pelas pessoas que não conhecem a Palavra. É algum desperdício de tempo para nós? Ah. E o que você se tratou de tempo para nós? Não. Não. Mas aqui os discípulos estavam criticando o Senhor. Mas aqui os discípulos estavam criticando o Senhor. Mas Jesus dá a resposta precisa. No momento exato. Os homens continuam dizendo. Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros. E dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. E nós temos que contar isso muito. Que não é. 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 Mas Jesus aqui disse. Jesus porém disse. Deixai-a para que a molestares. Ela fez-me boa obra. Mas Jesus disse. Mas Jesus disse. Mas Jesus disse. Eu. Que não é. Então, fomos criados para as boas obras. Fomos criados para as boas obras. Para a glória do Senhor. Vemos aqui os homens criticando esta mulher. Será desperdício desta mulher? Foi algum desperdício desta mulher? Mas Jesus aqui explica também uma coisa muito importante. Porque sempre tendes os pobres convosco e podes fazer-lhes bem quando quiseres. Mas a mim nem sempre me tendes. É uma questão de prioridade. Temos prioridade nas nossas vidas ou não temos prioridade? Precisamos orar a Deus. Precisamos meditar na palavra. Precisamos jejuar. Precisamos nos encontrar e congregar. Então, esta é a nossa prioridade. Então, precisamos ter prioridade nas nossas vidas. Sem essas prioridades não vamos para frente. Sem essas prioridades não há avivamento na igreja. Então, Jesus explica aqui que é uma questão de prioridade que esta mulher fez. Vemos que Jesus está fazendo uma revolução no seio dos judeus. Porque sempre naquele tempo dizia as mulheres e o povo. Mas Jesus vem fazer uma grande revolução. Esta revolução para trazer um novo avivamento na igreja do Senhor. E vemos aqui agora uma linda jovem cantando para Deus. E na przykład, como uma linda jovem, 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 como uma linda jovem. Então, uma nova revolução que Jesus traz. E o poder de Cristo em nossas vidas. Que nos faz ser iguais em Cristo Jesus. Quando estamos com Jesus. Quando estamos com Jesus. Não podemos dizer que a mulher está embaixo. E nós estamos em cima. Estamos todos pelo sangue de Jesus. Estamos todos pelo sangue de Jesus. Estamos salvos pelo sangue de Jesus. E somos iguais. E somos iguais. E Deus diz, vamos nos respeitar. E Deus diz, vamos nos respeitar. E Deus diz, vamos nos respeitar. E é preciso haver ordem na igreja. É a graça do Senhor em nossas vidas. Mas outra coisa também que Jesus explica para o povo. Encontramos no versículo 8. Esta fez o que podia. Ela só morba, to uciniu. Antecipou-se a ungir o meu corpo. Ou objeitiu-a na maestrinha cava o meu. Para a sepultura. Na pogreio. Era uma coisa que os judeus tinham o hábito de fazer. Vem que to viu, zwyczai, por exemplo, de Israela. Que quando a pessoa morresse. O corpo era ungido com os judeus. Mas esta mulher faz o contrário. Mas esta mulher faz o contrário. Antes de Jesus morrer. Logo ungiu o corpo do Senhor. Vemos o poder da previsão. O poder da antecipação. O poder da antecipação. Então podemos ver aqui esta mulher revolucionando o povo de Deus. Quando ela objeitiu a revolução. Então precisamos ter este espírito de antecipação na igreja. Porque muitas coisas vêm para tratar a igreja. Porque muitas pessoas vêm de fora para atacar o Senhor. Mas sempre a um irmão, a uma irmã, ao pastor. Mas sempre a um irmão, a uma irmã, ao pastor. Mas sempre a um irmão, a uma irmã, ao pastor. Mas sempre a um irmão, a uma irmã, ao pastor. Que podem avisar a igreja. Que podem afastar a igreja. Alguma coisa de mal está vindo para a igreja. Na przykład quando alguém caz do ego. Prichode przeciwko o Senhor. E precisamos nos manter alerta. E precisamos sempre estarmos ouvindo. E o que esta mulher faz aqui? A igreja. 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 sempre. No versículo 9, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Vemos a revolução que Jesus faz através desta mulher. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Esta mulher é uma referência para nós. E agora eu pergunto, cada um de nós queremos ser uma referência para a igreja de Deus? Irmão e irmã querem ser uma referência para Deus? Tem algumas pessoas que já posso dizer como referência. Tem o meu pastor lá em Angola que agora este ano faz 90 anos. E um grande trabalho fez para Deus. Então posso dizer que é uma referência para mim. É falado na Ásia, na África toda e na Europa também. Tem um pastor que é brasileiro que está ligado ao pastor Silas Malafaia. em Brasília. Que também tenho escutado muito as pregações dele. E também é uma referência para mim. E é uma referência para muitas pessoas em vários continentes. E em vários continentes onde esteja o tráfico é bem referencial. Eu soube os bochões para a televisão. O pastor Antônio é uma referência para mim. Digo bom, eu acho que o pastor Antônio esteja referencial para mim. Vi a igreja de Zamojo e agora estou aqui na igreja de Lublin. E também estamos agora na igreja com o pastor Antônio em Valsóvia. E posso dizer que o pastor Antônio tem uma referência para mim. E logo desde que eu vejo que o pastor Antônio tem referencial para mim. Não é fácil abrir esta obra. E levar para a frente esta obra. Então precisamos levar o exemplo desta mulher. E sermos referência para a igreja. E sermos referência para a igreja. Então na parte onde o evangelho pode ser pregado. Então podem falar também de nós. Mas para a glória de Deus. É isso que queremos. Para a glória de Deus. A igreja está convidada a ser uma referência. Podemos terminar aqui. E vamos orar a Deus. A igreja está convidada a ser uma referência para a igreja. para você ser uma referência para você, Pano Boa. Para a tua graça, Pano Boa. Esse Koço, que está aqui, Pano Boa, pode ser convertido em um grande Koço. Para a tua graça, Pano Boa. Pano Boa, você faz o nosso, como você fez essa mulher, Pano Boa. Queremos ser uma referência, Pano Boa. Para a tua graça, para a tua graça. Amém. 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 Amém.